A presença do Arnaldo Tironi no programa Camarote. Mande suas perguntas. Chegando o Cruzeiro com muito perigo. Vai sair o gol do Cruzeiro na defesa do Felipe no canto. Fabrício! Gol! Fabrício para o Cruzeiro! Como um atacante o Fabrício. Fabrício voa nela o goleiro Felipe. Passe do Roger. Ele percebeu a entrada do Fabrício na área do Havaí. Fabrício! Um para o Cruzeiro, zero. Para o Havaí, o Cruzeiro já dentro da área do Havaí para fazer... Gol! Anselmo Ramon para o Cruzeiro! O Cruzeiro faz um segundo. O Cruzeiro rapidíssimo. Com agilidade. Vitor, na assistência, Anselmo Ramon. Chegou dividindo com a defesa do Havaí para fazer Cruzeiro 2. Zero para o Havaí. Bola lançada. O Elton Felipe. Ih, foi mal. O Elton Felipe. O Elton Paulista por ali. Caracara com o goleiro. Foi para o chão. Foi para o chão. E o árbitro... Vai advertir. Vai ser expulso. Expulso. Expulso e o pênalti. Pênalti para o Cruzeiro. O Elton Felipe expulso. Olha só o Elton Felipe. Fez bobagem. E depois cometeu o pênalti. É pênalti para o Cruzeiro. A perna direita atrapalhou a esquerda. Se atrapalhou todo o Elton Felipe. E depois cometeu um pênalti, claro. Tesoura chegou por trás. O Elton Paulista estava para finalizar. Era uma chance real de gol. O Elton Felipe impediu. Cometendo a falta. Expulsão bem aplicada. O cartão vermelho. O árbitro autorizou. Montijo para a bola. Perna direita. Montijo. Gol! Montijo! De pênalti. Montijo. Bateu no canto. Alto direito do goleiro Felipe. Dancinha do Montijo. De novo a cobrança. Comemoração da torcida cruzeirense no Parque do Sabiá. Em Uberlândia o Cruzeiro. Já começa a desenhar uma goleada. Aqui em Uberlândia. Três para o Cruzeiro. Zero para o Havaí este primeiro tempo. Montijo. A defesa do Havaí cortou mal. Anselmo Ramon tomou a frente. Depois foi desarmado. Disseu. Na sequência a retomada do Cruzeiro. E mais um pênalti. Foi para o chão. Victor. É pênalti para o Cruzeiro. Foi empurrado. Pênalti para o Cruzeiro. E os jogadores do Havaí reclamam. Victor. Para o chão. E o Péreclis Basolos Cortes. Marcou o pente. Olha só. Não tem. Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. E mais uma saída de bola errada do time do Havaí. A bola estava com o Havaí. O Victor tomou a bola. Colocou para a linha de fundo. Foi visivelmente empurrado. O árbitro autorizou. Anselmo Ramon advertido. Pelo Péreclis Basolos Cortes. A torcida do Cruzeiro. Animadíssima. Montijo para a cobrança. Defendeu o goleiro. Rebote. O Cruzeiro tentando chegar. Felipe. Defendeu a cobrança. De pênalti. Termina o primeiro tempo. Felipe. Três para o Cruzeiro. Zero para o Havaí. E o Montijo desperdiçou. A segunda cobrança. Leonardo Figueiredo. Diferentemente da primeira. Não bateu com a mesma força. A bola foi a meia altura. Felipe foi no canto. Certo. Fez uma brilhante. São Paulo. Um, dois para o Atlético Paranaense. Atlético Goianiense. Um, zero para o Santos. Bola roubada pelo Leandro Guerreiro. A bola ficou também ali com o Montijo. Que toque. Tiago Ribeiro. Chutou. Gol. Tiago Ribeiro. Para fazer o quarto gol do Cruzeiro sobre o Havaí. Voltando muito bem ao time, o Tiago Ribeiro. A enfiada de bola. O passe do Montijo. A presença do atacante na área. Tiago Ribeiro. Quatro para o Cruzeiro. Zero. Goleada. Zero para o Havaí. Por dois. Bola para a área. Ortigoça. Se fecha o Havaí. Limpou o Ortigoça. Bateu para o golaço. Gol. Golaço do Ortigoça. Fazendo o torcedor do Cruzeiro comemorar mais. Mais aqui no Parque do Sabiá em Uberlândia. Ortigoça. Fez um cortinho. Percebeu que o goleiro Felipe estava adiantado. E bateu por cima o Ortigoça. Cinco para o Cruzeiro. Zero para o Havaí.